Eu sabia, gordinho, o cara saiu correndo, eu sabia que você tava me traindo, né Cleide? Eu sabia, eu peguei você vindo do motel, o cara correu bem a porta, o cara tatuado. Eu sabia que você tava me traindo, né Cleide? Eu sabia. Eu peguei você no flagra, você me traindo, botou o carro que eu te ligando, você não atendeu a minha ligação. Você tava me traindo, né Cleide? Eu peguei você no flagra, por isso que você não me quer mais, você tem outro cara, né Cleide? Eu peguei no flagra, peguei no flagra, o cara te deixou aqui, eu te ligando, você me traindo, por isso que você não me quer, eu sabia que você tinha outro. Eu sabia que já tinha outra, Ana Cleide. Peguei no flagra. Peguei você no flagra. Abri a porta do carro do cara, o cara correu. O cara deixou você aqui. Foi ou não foi, Maurício? Peguei no flagra. Te liguei. Peguei. Peguei você me traindo. Peguei. Peguei você me traindo. Peguei no flagra. Você estava me traindo. Eu sempre disse. Viu? Me traindo. Pegou meu carro, deixou no estacionamento do atacadão. Deixou meu carro, o estacionamento do atacadão.